Luiz, boa noite, excelentíssimo, e aos demais investidores super educados. Luiz, boa noite, coraçãozinho para você também. Professor, como você vê essa queda de hoje, dado o cenário atual, você enxerga tranquilamente mais quedas? Olha, assim, volto a reforçar, eventualmente eu comento aqui, certo? Movimento de curto prazo, acho que faz tempo que eu não falo isso. Movimento de curto prazo, para mim, tanto faz. A questão é o ponto A e o ponto B. Se a tese de investimento está alinhada e eu vejo um caminho do ponto A aqui embaixo para o ponto B lá em cima, está difícil fazer a mágica ali na tela, do ponto A ao ponto B, o quanto vai balançar nesse meio aqui, para mim, não é propriamente algo relevante, sabe? Então, essa parte não é propriamente algo que me incomoda. Podemos ver mais volatilidade? Com certeza a gente pode ver mais volatilidade. Eu não vejo motivo para grande parte da volatilidade que a gente viveu há algum tempo. A gente teve outros momentos. Ah, Cassiano, é que você não está prestando atenção, é que você acha que X ou acha que Y. A gente só precisa falar desse momento. A gente pode falar de outros que eu falei a mesma coisa e ponto. Quando a Evergrande ia quebrar, ia trazer para o chão o mercado como um todo e explodir a economia chinesa e por aí, mas não aconteceu, certo? Vários movimentos negativos, nas duas vezes, esses são os mais emblemáticos, assim que eu consigo lembrar de cabeça, mas tem uma cacetada. Os momentos emblemáticos lá do... Vai passar tributação de dividendo. Toda vez que esse processo de passar tributação de dividendo era divulgado no jornal, de ah, o governo vai passar. Volta a reforçar, as pessoas falam de um jeito que não se dá muita conta de como é que funciona efetivamente o processo de aprovação de uma PEC, certo? No governo. Então, assim, toda vez que falavam, ah, vai passar, foram duas vezes mais fortes ali. Não, agora vai passar o negócio de dividendo. Eu falava, olha, tem vídeo meu falando. Olha, não é bem assim. Dá mais trabalho. Não é desse jeito. É mais complicado. Não passou. Não passou nenhuma das duas vezes. Mesmo assim, fez um efeito negativo considerável no mercado. Diga-se de passagem, não só fez um efeito... Não só fez um efeito momentâneo negativo no mercado porque ia passar algo que a galera via como negativo, como no formato que pretendia se passar, nem era propriamente negativo, certo? Eu comentei que também o molde, a ideia do molde era tirar a tributação do trabalho e jogar a tributação no lucro. Isso não é propriamente negativo, certo? Isso é tornar a operação mais eficiente e se você fizer de uma forma calculada corretamente, você consegue ajustar aquilo ali para não ter um aumento tributário efetivamente, certo? Você consegue ajustar aquilo ali para ter uma posição de equilíbrio. A única diferença é onde no processo produtivo você vai tributar. Então, assim, novamente, foi um bafafá também. Gigantesco. Deu volatilidade. Subiu, caiu, não sei o quê. Sim, mas volta a reforçar. Tinha motivo? Claro que não tinha. A gente tem um investimento que eu fiz aqui no canal que foi bem positivo. Login. Login deu 40% em 20 dias, 45% em 20 dias, alguma coisa assim. Por quê? Porque, novamente, entrou na mira a possibilidade de passar a BR do Mar, a legislação que, eventualmente, muito tempo depois passou. Mas, naquela época, o governo ainda tinha toda uma esperança de passar reforma tributária e reforma administrativa. Eles não iam gastar capital político com aquilo. Entrou na pauta e bababá e vai passar. Login derreteu. Eu falei, não, espera aí. Se você não quer, eu quero. E aí, pimba, 20 dias depois, estava no preço de volta. Por quê? Porque não é assim que funciona. Eu acho que a gente vai ver a mesma coisa agora. É muito choro, é muito drama, é muito trauma com a coisa como um todo. Mágoa que o Naro perdeu a eleição. E a galera começa a tomar decisão com o fígado e não propriamente com o cérebro. Certo? Mas, assim, hoje, por exemplo, dia de baixo volume, jogo do Brasil. Você tem muita gente ouvindo. Essa é a outra parte que eu acho engraçado. A mesma galera que era cavaleiro do apocalipse, papagaio de pirata, que falava besteira, que não aconteceu 300 mil vezes, é a mesma galera que a galera continua ouvindo. Então, toda vez que tem esse nível de propagação, de aparência de vai ser o fim do mundo, de vai ser negativo, olha o meteoro, você tem uma corrida de uma parte considerável, de uma parcela considerável dos investidores que vai nessa onda, certo? E quando você tem isso com o mercado um pouco menos, com volume menos expressivo, aquela galera acaba fazendo mais diferença do que em mercado normal, com grande operação. Certo? Então, você acaba tendo um efeito mais negativo. Então, assim, podemos ter mais dias de queda, mais dias de alta, mais agressiva? Podemos. Depende completamente de narrativa e do quanto daquilo se engole. Isso no curto prazo. A parte que me deixa tranquilo é por quê? É por isso que eu fico tranquilo. Porque no longo prazo a realidade acaba se impondo, certo? Você consegue ignorar uma operação muito positiva por um certo tempo, mas eventualmente não tem mais como se ignorar, certo? Então, assim, demora um pouco mais, demora um pouco menos. Eu estou preocupado com o meu ganho anualizado daquilo. Então, se agora está derretido e blá blá, me abre espaço para redução de preço médio, assim que tiver alguma chance de movimento fazendo caixa. E daqui a algum tempo, aquilo ali se paga, certo? A gente tem, hoje em dia, posições do portfólio que são muito melhor posicionadas do que tínhamos pouco tempo atrás. Vi de OceanPact. Esse momento que parece apocalíptico, OceanPact está em 2,60, 2,50, alguma coisa assim. Eu peguei ela 1,87, alguma coisa assim. Então, assim, já teve 200 mil vezes pior também, sem nenhum sentido, certo? Então, eu fico zero preocupado com esse tipo de coisa. É uma questão de focar na tese de investimento, de ver como é que vai ser o médio e o longo prazo. Daquilo aí não, com curtíssimo. E aí volto a reforçar, que é uma coisa também que eu deixei de falar por muito tempo. Eu fico acostumado com a galera aqui, e aí eu esqueço de reforçar conceito. Vocês não precisam ficar assistindo o mercado derreter todo dia. Se você não tem caixa, se você está alocado, não tem ganho nenhum em ficar forçando o estômago e se estressando com aquilo. Eu acompanho direto porque é o que eu faço. Eu gosto, eu não tenho problema nenhum, certo? Eu assisto aquilo ali derreter e para mim é zero de problema. Eu gostaria de ter mais caixa, ponto. É isso que passa na minha cabeça, tá? Mas eu consigo ter uma vida normal. Durmo que nem um bebê bêbado, assim. Então, durmo que nem um bebê que tomou uma madeira com uma gotinha de uísque, assim. Então, durmo tranquilíssimo. Mas, assim, a galera aqui não está muito acostumada com isso, vocês não precisam assistir aquilo ali todo dia. Se você acompanhar o stories do canal, eventualmente qualquer movimento que for feito, qualquer coisa que acontecer mais grave vai ser comentado lá. Então, assim, continuo tranquilo. Podemos, sim, ter outros movimentos. Não vejo racional para a queda de hoje. E eu não vou ficar aqui chutando. Ah, pode ser por causa disso, pode ser por causa disso. Porque, assim, quanto mais eu ficar tentando explicar a queda diária por causa de uma ou outra narrativa vendida, mais dá poder para aquilo porque não faz sentido. Ah, é porque não sei quem falou não sei o quê na mídia. Mas, assim, como é que eu vou falar isso de uma forma educada? Pouco me importa. Pouco me importa, você entende? Então, não vejo... Focaria menos no movimento de curto prazo.